E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no servidor do Venom Xtreme mais uma vez, então vamos continuar aqui. Eu não sei se eu vou juntar esse vídeo com o outro vídeo que eu tinha feito, mas pra certas ocasiões eu vou já me anunciando aqui ao Rock Gamer. Se apresenta aí Vinícius. Oi, beleza? Algo mais tipo... E aí pessoal? E aí pessoal, beleza? Acho que ninguém vai te responder não, viu? Eu tô conseguindo entrar nessa porcaria. É, a gente tá aqui de boa, eu tô aqui de boa no meu abrigo aqui, tô fazendo as minhas coisas, enquanto ele tá se fudendo ali. Vou fazer um baú aqui. Então eu vou dizer uma coisinha aqui rapidinho pessoal sobre esse lugar. Bom, esse lugar aqui é o... basicamente... é... é o server do... do nosso amigo. Peraí, deixa eu só fazer uma fornalha. O Venom Xtreme. E assim, eu não sei se eu falei no outro negócio, mas eles reiniciaram o server, né? Então a gente vai ter que refazer tudo. Eu não tenho problema com isso não, não sei quantas outras pessoas. Vou fazer tipo uma carnezinha aqui... Lá não tinha... ninguém tinha casa boa. É, velho. Os hackers ficaram explodindo. É, os hackers ficavam tacando fogo em tudo, velho. Agora que já tá um pouquinho mais... mais seguro lá fora. Vamos lá. Tá de noite, você percebeu, né? Aham. E eu vou pegar aqui umas... uns ferros que eu tinha aqui... Ah, merda, pegaram meus ferros. Acho que pegaram meu ferro, não sei. Não, não pegaram meu ferro. Vamos lá. Aê! Tem o suficiente pra poder fazer uma nova picareta de ferro. O que é muito raro, né? Você já pegar no primeiro dia... Como que pega o ferro? Eu vou usar hack nesse server. Ah! Viado, é! Um filho da puta. Ah! Ah, deixa eu fechar da minha casa. Deixa eu fechar a minha casa. Pronto, fechei. Olha que alinhoso. Ah, as carnes já foram? Foram. Você fica pra casa por um minuto. Cooked Pork Shop. Recupera 4 de vida, Cooked Pork Shop. Agora, uma coisinha assim, essencial sobre esse server. Essencial sobre esse server. Essencial... Fica falando isso rápido. Você vai ver uma coisa muito estranha. Essencial sobre esse server. Vai, fica falando. Essencial sobre esse server. Hã? Essencial sobre esse server. Essencial sobre esse server. Bom, continuando. Essencial sobre esse server. Uma coisa essencial sobre esse server. Essencial sobre esse server. Essencial sobre esse server. É que, basicamente... Por que que eu fico falando basicamente, velho? No vídeo de resposta que eu fiz lá pro... Pro Guilherme Gamer. Eu botei... Basicamente. Ah! Mano, eu não consigo me logar. Sério. Ah, velho. Que crafting table, meu pau, velho. Tá louco. Tá muito bugadão esse... Esse server, só falando. Vamos botar aqui a porta. Opa! Tem um Creeper ali na frente. Vamos aproveitando aqui fazer uma espada. Oi? Primeiro dia eu já tenho um Creeper na porta dele. É, velho. Vamos aqui rapidinho fazer uma espada pra poder matar esse Creeper. Se ele explodiu em mim... Bom, desculpa, ele explodiu em alguém. O filho da puta explodiu, não sei quem foi. Aconselho a vocês, andarem bem devagar, tá? Senão eu vou te acusar de hack. É, eu também não entendo porquê, mas eles te acusam. Vamos pegar aqui uma espada. Vamos ver se tem mais algum Creeper aqui dentro. Sabe que eu nunca vi um spawner de Creeper? Eu nunca vi um spawner de Creeper. Você já viu um spawner de Creeper, cara? Não. É muito estranho, cara. Ô, cara. Oi. Meus ferros já estão aqui? Eu não sei o que agora... Olha uns carinhos aqui fazendo uma maloca, tipo. Eu vou aqui fazer uma... Fazer uma casa gigantesca, sabe? Ah, mas o pessoal tá querendo fazer colaboração. Eu não vou participar dessa colaboração, porque da última vez que eu participei não deu muito certo. Eu fui acusado de hack. Quem, você? É, vocês acreditam nisso? Não sei nem. Eu não acredito porque você é gente boa, velho. Não sei nem baixar isso. Cadê o bagaço? Vamos agora. Vou aqui começar a minerar. Aliás, eu fui muito rápido agora porque eu quero prosseguir naquele... Tutorial que eu estava. Vou fazer 17 carvões. Caramba, tá... Acho que eu não preciso. Acho que eu não preciso. Acho que eu não preciso. Vamos queimar da mesma maneira, mas eu acho que eu não preciso. Um, dois. Você acha que eu preciso, velho? O quê? Dois bagaçátil? Bagaçátil? É que eu não sou muito bom com... Falando bagaço, né? Então eu falo bagaçátil. Acho que é aqueles... Opa, alguém tá na minha casa, velho? Eu tô muito... Aê, tem aqui um pouquinho de... Não tem nenhum creeper pra me aterrorizar aqui. Eu venho pra vocês terem... Você tem que ir com a mão no cu, velho. Olha, tem 103 pessoas logadas. Quantas? 103. Porra, velho. O server tá... Já dá pra fazer agora umas... É, dá pra fazer... Com certeza vai ter uns idiotas invadindo a sua casa. Não, não, não podem. Porque é o seguinte, é... Sabe... Por mais que eles quebrem tudo que tem na sua casa, o teu baú vai ficar intacto. Ah. Nossa, vai ficar com baú em sua casa. É, mas isso é bom, porque daí... Olha, eu tô vendo o cara lutando com o esqueleto ali, velho. Oi? Eu tô vendo o cara lutando com o esqueleto lá no fundo. Velho, é uma boa. Você guarda bone, aí você faz bone meal. Tá, deixa eu voltar lá pra minha casa. O que é isso, gente? Bone meal? É. Olha, o filho da puta já conseguiu tocha, velho. Já? Hum, isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Vou botar a tocha dele, vou botar a tocha dele. Sabe por que que, é... Nesse server não vai ser muito bom você fazer uma cama? Porque é o seguinte, quando você tem um server, você tem uma coisa que é assim. Você só pode dormir... Você pode. Quando todo mundo estiver dormindo. O que é muito chato. Ah, é. Putz, verdade. A Vitor nem presta. Não, presta, presta. Cara. Só, não. Porque é o seguinte, porque... Qual que é o propósito da cama, né? Numa dessas? É, basicamente... Tomar no cu, velho. Eu odeio basicamente. Mas é... Simplesmente... Opa. Deu um truque aí na conversa? O que aconteceu? Bom, voltando, pessoal. Pessoal, é... Opa. Vim de esbenácio. Só um minutinho, pessoal. Vou ligar de novo pra ele. Tô ligando. Vamos lá, então. É... Tô aqui com umas tochas. Eu também não sei, velho. Você desligou? Desligou? Desligou sim, velho. Bom, cara. Anyways. Vamos continuar aqui que eu tô... Tô fazendo aqui as coisas. O que é legal de você morar num lugar tão distinto das pessoas é que simplesmente ninguém vai tomar teu... Vai te encher o saco, né? 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 É, velho. É muito ruim. Coo. Como assim? Você coa no seu animais? Ah, mata ele. Cara, eu não sei se tem PVP, mas se tiver eu tô com uma espada. Ó esse boalhinha, velho. Será que a gente pode... Boalhinha. Por que eu chamei ele de boalhinha? Será que a gente pode... É... Boalhinha. Ai, puto. Eita. Eita, que legal. O server não tá entrando. Gente, eu volto quando ele entrar. E aí, pessoal, voltamos. Desculpa aí que eu não tinha começado a filmar. Eu e o meu amigo aqui. Tudo bem, não tem problema. Tá de boa aqui. No meio do caminho a gente pegou um pouquinho de carne. Acho que eu já tinha feito isso. Aumentar mais o som aqui do Minecraft. Mano, eu não entendi pra que serve esse... F3, cara. F3? É, coordenadas. Eu acho que isso só serve pra quando você descer das camadas. É uma boa, uma boa. Vamos ensinar como é que usa o F3. Obrigado. Então, pessoal, como é que a gente vai ensinar o F3 aqui? Tá vendo esse gráfico? Onde tem... Ah, filha da puta. Cadê? 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 Tem essas coisas de Y, Z... É, rapidão. Tá vendo esse gráfico aí? Ele mostra... Eu acho, eu não sei. Ele mostra os inimigos que estão por aí. Por perto e tudo mais. Eu não consigo ver nada. O... Esse gráfico aí vermelho, todo vermelhão. Por que tá bom escutar a vaca aqui no respawn, velho? Eu sei, velho. Vou caro uma pá de vaca. Ah, vai ser... Tem vaca aí? Eu tô um pouco me fodendo porque minha carninha já tá de boa. Ah... Tá vendo o X? Se você for perceber uma coisa, quando você move... O Y... É, quando você vai pros lados, eu acho. Pro norte, pro... Pro oeste. E ele é configurado entre números. Quando você só vai achar a metade do mundo, quando você parar no zero do X, no zero do Y. Aí você vai poder, com o nascer do Sol, identificar qual que é o leste, qual que é o oeste, qual que é o norte, qual que é o sul. E isso vai ajudar muito pra você saber qual que é o Y e qual que é o X. Eu nunca tentei fazer uma coisa dessas, mas eu só sei que o... O Y é as camadas. O Y são os blocos, as camadas, de cima e pra baixo. O X e o Z é o que vai determinar onde você tá no meio, quando você tá na metade de tudo. E é, isso é basicamente... E o seed não é muito bem compreendido. Ah, não, você esqueceu de uma coisa. O Z é pra quando você tá te pondendo pro lado, sabe? Sim, mas é, eu falei isso. Opa, achei alguma coisa aqui. Fala a boca, puto! É, o seguinte, com licença, tava toda errada essa descrição que eu te dei pra vocês. Então é o seguinte, como vocês poderiam ter visto, tinha o X, o Y, o Z. O X, ele vai indicar entre o norte e o sul, se eu não me engano. E o Z vai indicar entre o leste e o oeste. Agora, se você for menos, né? Você tá no zero do X e no zero do Y pra definir qual que é leste, qual que é oeste, qual que é norte, qual que é sul. Por quê? Porque o zero do X e o zero do Y é a metade. E o nascer do sol indica, acho que o leste. E você bota o leste na sua mão esquerda, o leste vai ficar na sua mão direita. E aí, o norte vai estar na sua frente e o sul vai estar nas suas costas. Então é o seguinte, basicamente é isso. E o Y, puto, eu tô confundindo o Y com o Z. O Y, ele diz as camadas. Ele diz entre o sol e a terra. Então, basicamente, são a altura, os blocos de altura. Então, desculpa aí pelo erro. E outra coisa que eu vou avisar rapidinho, esse vídeo é anterior. E eu tava usando o meu headset antigo. E por favor, deixem aí no comentário se esse headset que eu tô usando agora é melhor do que o outro. Ou então ele tá bom e eu posso continuar usando. Ou então não, definitivamente não use o outro. E é isso. Desculpa pelo transtorno e... Transtorno no meu pau. Falou, gente. Curtam o vídeo. Eu vou até chegar na Bad Rock. A Bad Rock é a pedra indestrutível do jogo. Eu acho que eu já expliquei no vídeo do meu templo. Né? Opa, ó. Achamos carvão. Tá, deixa eu só botar uma tocha aqui. Quando você acha carvão, provavelmente vai ter algum monstro. Realmente. Porque provavelmente vai ter uma caverna. E pode ter caicáia nos cascalhos. O que é isso? Tenso! Eu já morri por causa de cascalho. Bom, aquela coisa fica caindo na nossa cabeça. Achei. Cara, você não vai acreditar. Pera, pera, pera. É nada, eu tenho gravidade, é só cascalho. Caramba, 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 caramba. Caramba, rola, porra, caralho. Merda. Vamos agora rapidinho pro meu esquema. Você pode simplesmente pular, se matar e se fuder de tudo. Ou você pode pegar água. Eu vou ensinar uma coisa muito interessante agora que você vai fazer. Que é um balde. Ache ferro e tenha água. Vamos para o balde. Vamos para o balde. Eu achei uma caverna cheia de lava, cara. É. Já? Já. Tipo, ai merda. Merda fresca. Eu acho que você vai ficar preso nesse buraco. Não, não é isso que eu... Não é isso que eu tô meio... Achei pra ir tampar com o bedrock. Faça o seguinte, economiza o máximo... O máximo de itens que você tiver na mão. Por exemplo, bota uma espada. Isso vai ser importante, porque... Geralmente tem inimigo. E agora o que você vai querer fazer... Numa situação dessa, você tem muitas coisas pra fazer. Mas você também pode. Agora que eu pensei... Olha só que truque bom. Tira esse daqui, ó. E esse negócio vai indo lá pra baixo. A água, quando bate com a lava, vira obsidian. Então o que a gente faz, simplesmente... A gente move essa água lá pra baixo e bota obsidian. Não é uma boa, pessoal? Vocês vão ver como é interessante... Ai, filha da puta. Quem fez isso? Yes! Deu certo, cara. Vamos descendo, vamos descendo. Arma a espada. Aê, pessoal. Dê um joinha se você gostou dessa parte. E é claro que você gostou. Vamos agora cobrir isso daqui. Pronto. Toda a água aqui vai fazer isso. Agora o que vocês vão querer fazer? Cobre esses negócios de água. Não que... De lava. Não que a lava vai acabar. Só que, simplesmente, isso vai contribuir. Então a gente vai querer fazer o que com esse lugar de lava? Direcionar a água com aquele ferro ali pra lava. Fiz aquela burrice de novo de procurar o Google no Google. Oi? Fiz aquela burrice de novo de procurar o Google no Google. Nossa, eu dei fazer isso. Toma cuidado no server, que senão você pode morrer com esses bugs fodidos. Então bota assim, isso. Que bug que tá tudo? É que os blocos vão desaparecendo. E conforme eles vão desaparecendo, você vai caindo na lava. Toma cuidado que perto desses lugares de lava tem outros lugares de lava. Quanto será que vão completar o server? Ah, acho que daqui uma semana. Quando eles vão classificar as pessoas que vão ficar aqui dentro do server pelo resto da vida. Provavelmente eles vão tirar os ratos. Claro que vão. Provavelmente não, eles vão tirar os hackers. Cara, como eu odeio esse puto. Tava errado o que ele disse. É eu, né? É o seguinte, não é que ele vai escolher 10 pessoas pra ficar lá pelo resto da vida no final da semana. Não. As pessoas serão convocadas a poder construir no BTCraft, acho que por uma semana. Não sei, ele não disse o período. Provavelmente pode construir o quanto quiser. Mas é isso, gente. Me desculpa pelo meu erro. Ai, sou muito burro. Procurar Google no Google. Tá, pessoal. Tudo que estraga prazeres. É, tudo que é estragar prazeres, velho. Desculpa, 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 desculpa. Mas se você botar um negócio pra descer, ela vai indo. É, então... Se você fizer uma escada, ela vai indo. O negócio correto, assim, só dá 8 quadradinhos. O mundo correto volta muito em breve. Questões Twitter de Yogo Stewart. Tá, legal. Vamos ver, temos aqui... Vamos pegar uma madeira, né? Legal que eu coletei antes do vídeo muita madeira. Tá? Já tem madeira aqui. É o material mais útil que vocês tiveram a questão. Vamos tirar esse daqui. Oi? É o material mais útil. É, é o mais útil. Porque tudo, praticamente, você vai usar madeira. Baú. Em falar em coisas gerais, você sabe qual é a coisa que você mais gosta? Que eu sei qual é a coisa que você mais gosta. Sabe qual? Eu duvido que não seja isso. Comer. É comer, cara. O ser humano tem um prazer imenso em comer comida. Eu sei. Comida. Comida, cara. Fala mais baixo que não dá pra te ouvir daqui. Não? Não. Já conseguiu se registrar, cara? Não. Eu tive que apelar pro Google. E desde o Google eu achei, cara. Seu puto. Não consegue porra nenhuma. Tá. Então vamos começar aqui. Depois que a gente levou aquele obsidian lá pra baixo. A gente conseguiu... É... Consegui. Vou pegar aqui um... Eu não consegui. A gente conseguiu... É... Metal. E é isso que a gente vai usar pra poder descer lá embaixo. Descer. Não lá embaixo. Eu não quero apelar pro rádio. Vamos fazer aqui um truque. Assim mesmo. Aê. Vamos... Vamos de boa aqui fazer uma coisinha. Só pra gente poder voltar lá em cima. É. É lá em cima mesmo. Agora não tem nada de... De planar. Aí dessa cover. Dessa caveira. Ah, aqui. Pronto. Eu tô bugado pra fazer aqui. Tá preula. Cara, tá preu. Só tá aqui só. Vamos lá. Vamos lá. A gente consegue fazer... Nem que eu passe a noite aqui fazendo isso. O quê? O vídeo? É. Tentando logar. Ah, loguei. Pronto. Aê, gente. Tá. Acho que vai dar. Acho que agora vai dar. Pera aí. Vamos fazer um truque aqui. Agora eu quero te achar. Só isso. Vamos fazer um truque. Logou? Loguei. Não sai do lugar. Não sai do lugar que tá... Hum, merda. Vou tentar fazer uma casa suspensa. Eu vou tentar morar com... Não, não. Não tenta morar com ninguém, não. E aí, cara, bebê? Tá construindo a casinha dele. Não, mas não tenta morar com ninguém, não, cara. Vem morar comigo. Eu vou dominar uma caverna aqui. E achei diamante. Eu achei diamante, velho. Eu achei diamante, velho. Achei diamante. Nossa, achei diamante. Nossa, hoje eu vou... Hoje eu vou elogiar muito no Twitter, velho. Vou falar muito bem no Twitter. Primeira vez que eu vou falar muito bem, cara. Eu não elogiei. Eu achei diamante. Que cagada, velho. Eu vou voltar agora. Seja o que for, eu vou guardar no meu baú. Eu não tô pouco me fudendo. Eu ganhei seis. Eu só achei quatro diamantes. Seis diamantes, velho. Seis? De primeira? De primeira. Cara... Eu sou muito sortudo, velho. Eu sou muito sortudo. Eu só não quero ninguém me matando agora. Vou agora rápido. Muito rápido pra ninguém me matar, velho. Muito tenso. Muito tenso. Não posso perder esse diamante. Eu não posso perder esse diamante. Sabe uma coisa que eu não gostei? Você sabe? O que? Você tem que andar devagar. Tem que não. Já não pode mais. Já pode andar rápido. Já? Já. Nossa, gente. Eu vou fazer a farra agora. Vou fazer a farra. Eu fui quicado. Do nada. Me chamou de raque. Nossa, já acabaram com as armas. Aí. Cara, yes. Yes, eu consegui. Eu consegui, cara. Eu consegui. Eu fui quicado. Faz o seguinte. Agora você só vai conseguir fazer login, tá? Só falando. Cara, eu consegui fazer... Eu não sei como eu achei diamante, mas eu achei diamante. Eu ainda tô conseguindo fazer isso. O problema agora é correr. Cara, eu achei redstone, diamante. Só no primeiro... Nossa, cara. Eu sou muito sortudo, velho. Eu tenho aziquei pra chamar... Jogadores de Minecraft, eu vou te falar uma coisa que vai cair na lenda. Não, brincadeira. Brincadeira, pessoal. Eu fiquei muito emocionado agora. Ah, não vou... Se lembrem, redstone pode ter sempre... Lava atrás. Tem mais probabilidade. Tá vendo que ele nasceu perto de lava? Então. Toma cuidado. O que que nasceu do lado de lava? É... Redstone. Pode nascer. Agora, pessoal. Eu vou ensinar uma coisinha aqui. Uma... Uma lição... Augustástica. Que eu vou aqui... Taca água, ó. Ele vai surgindo. Obsidian. Augusto, você esqueceu de falar uma coisa. Hã? Aqui também perto da lava sempre tem lápis azul. Não tem lápis azul aqui. Não tem lápis azul, velho. Aqui não tem lápis azul, não. Ó, vou te falar uma coisinha. Tá vendo que essa caverna aqui vai indo? Essa lava vai indo? Se você quer dominar uma caverna e fazer dela uma casa, é uma lição de vida. Não se esqueça de iluminar e fechar os locais que levam pra outras cavernas. Então vai nascer bicho aí. Vai nascer bicho e você não vai conseguir dormir direito. Na verdade, eu vou te matar. Não, não. Você não vai conseguir dormir direito. Faça um homestead. Ah, o Reaper vai explodir. Barra, homestead. O que que é homestead? Nossa, que irado. Agora dá pra ser... Ó, gente. Homestead. Barra, homestead. Vai sim ficar tua casa. Eu vou guardar tudo por causa não tenha nenhum bug. Ah, não. Ai, velho. Opa, que isso? Ah, não. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Não posso perder esses ferros. Eu não consigo me ilugar, cara. Calma, calma. Cala a boca. Nossa, valeu. Brincadeira. Lol, 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 lol. X. Que estranho. Has been kicked. From game. Flying is not able. Vou pegar aqui alguma carnezinha. Tenho uma carne aqui. Tenho essa daqui. Enquanto eu como essa daqui, eu vou cozinhando a outra. Pronto. Enquanto eu como essa daqui, eu vou cozinhando essa daqui. Cara, eu achei diamante. Eu sou a pessoa mais... Ah, tem que parar de me exibir. Vamos terminar esse ferro? Gente, esse moleque é muito pegado pra achar seis diamantes no mesmo dia. Ah, gente. Vocês podem usar tanto madeira como carvão. E carvão é mais rápido. Só que pelo que eu me lembro... O cara tem 29 carnes, mano. Tá se achando. Filho da puta chegou aqui. Sai. Sai, viado. Sai. Sai. Sai daqui. Não, não, não. Filho da puta, ele vai... O filho da puta, ele tá... Vai, vai descendo. Pede um escape aí pra algum nerd que tá jogando. Calma. Eu preciso da ajuda dele, porque ele tá me ajudando muito. Calma, calma que eu vou fazer aqui um... Um baú. Vamos. Mano, eu odeio quando isso aparece. Long password. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, aparece. Oh, acho que agora é home set. É... Deixa eu testar. Vamos testar. Já que eu já tenho tudo lá dentro, que é meu. Home set. Pronto. Oh, o cara falou que achou diamante hoje. Home set. Eu tô começando a achar que nesse server tem muito diamante. Não vai não? O quê? Server? É, cara. Eu achei diamante no primeiro negócio. O cara falou aqui que também achou diamante. Que camada você tava quando você achou diamante? É, claro que eu tava na camada muito profunda. 16? É. Só 16 pra baixo. 16 abaixo de... Esse viado aqui, ele tá dentro da minha casa. Sai, viado. O cara que você tá reclamando. Tem 100 pessoas no lugar. Claro que vai ter tudo isso. Vai ter alguém entrando aí. Ah não, só tem o 87. Pega o carvão e sai. Ah, o cara quer pegar o seu carvão? É. Ele tá dentro da sua caverna? Tá. Já tive uma ideia. Já tive uma ideia. Já tive uma ideia. Só pra trollar o filho da puta. Vamos trollar. Eu vou trollar ele. Pega um pouquinho de lava. Ah, nossa. Vai, sai daqui. Sai daqui agora. Depois o balde. Ô, digita aí. Digita aí. Ah, gangsta. Digita aí. Calma, eu quero pegar aqui. Sai. Eu não queria ter pegado. Calma, deixa eu botar a minha lava aqui. E eu quero pegar a água que tava aqui no meio e botar ela aqui. Pronto. Ah, gente. Já tô enjoado aqui de ir. Tá, nossa. Pronto. Qual é o gosto? Dá uma ajudinha? Ei? Calma. Cadê? Lucas Worst. É, o Lucas é esse maluco aí que tá junto com você? É? É. Quando ele tomou um coelho, ele tacou a lava nele. Filho da puta botou madeira no meio do caminho. Olha essa cana. Ele quer te assaltar. Não, não. Não, eu morri. O quê? Esse filho da puta. Gente, vou parar. Voltamos, pessoal. Estamos gravando aqui mais uma vez. Bom, como vocês podem perceber, eu fiz uma picareta de diamante. Só que a intenção vai ser simplesmente poder pegar o obsidian e ser o primeiro, o primeiro daqui, a fazer um portal para o Nether. Ah, minhas coisas todas estão ali, ô beleza. Então, o que eu te aconselho? Caso você pegue lava, pegue obsidian de lava, faça o seguinte, faça um buraco, não cave para baixo, cave assim. E fazendo um buraco, pegue alguma coisa que tenha gravidade, tipo cascalho ou areia, e faz com que ele fique um bloco assim. Aí você encosta no obsidian e vai começando a quebrar. Se lembre, não pode ter um bloco em cima do obsidian, porque senão pode cair lava em você. Mas veja, ó. Tá vendo? Fica muito mais fácil. Aí quando sair, ele vai voltar para você. Aqui, ó, o Michael, o Michael, o Michael. Só falando aqui, quantas obsidianas, vou... Cala a boca, cala a boca, seu puto. Eu fiquei puto depois daquele negócio que era o seu comigo, velho. Vocês também podem economizar? Vou te mandar diamante, peraí. Vou te mandar tomar no cu. É, eu tenho uma... Ah, desculpa, você tá no tutorial. Tá nervosa. Aí, ó, tá vendo? Aí você chega mais perto. Pô, gente, ele tá nervosa. Vai quebrando. Tá nervosa. Aê. Deixa eu fazer a videoaula, gente. Pronto. Videoaula? Não, filha da puta. Tira o meu obsidian, isso. E agora nós vamos fazer aqui o portal. Então, como é que você vai fazer? Primeira coisa que você quer fazer é achar uma parada. Uma parede plana. Tem que ser plana. No meu caso, eu tenho já aquela parede lá, mas eu vou... Parede curva. Eu vou pegar aqui as obsidian. E aí, cara. Ah, eu sei porque eu não tava conseguindo entrar. Por quê? Por quê, véi? Por quê? Aqui tava o player. E já deveria ter outro player. Com certeza, mano. Pronto. Aí. Agora você vai começar a pegar. Pega uns 10 obsidians. Que eu não contei o quanto você precisava. Então pega só uns 10. Acho que são 10 que você precisa. Eu não sei. Pera aí. Deixa eu pensar. Eita. Parada sempre buga. Rapidão, pessoal. Bom, voltamos, pessoal. Vamos pegar aqui as obsidians. Eu tive uma ideia agora. Que era parar o vídeo e pegar as obsidians. Mas eu acho que é mais legal vocês sentirem o prazer de pegar as obsidians. Então quando ele soltar, ele vai voltar pra você. Vamos pegar. Tamo na metade do pau no cu da tua avó. Eu falei besteira? Eu perguntei uma coisa, seus bando de corno. Aí, ó. Nó. O Michael sabe aí. Eita, bug. Agora vocês vão pegando aqui a obsidia, né? E vão, vão pegando. Acho que eu vou acelerar essa parte, claro. Não. Seis obsidians. Sete obsidians. Deixa eu pegar minhas obsidians. Seus puto. Oito obsidians, se eu gosto. É, eu tenho agora sete obsidians. Eu quero pegar mais obsidians. Só que agora eu preciso de mais flint. Ah, 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 ah. Nossa, eu jurava que tinha ainda lava lá. Ai, tenso, velho. Olha só. Achei lápis azul aí, pessoal. Vamos quebrar aqui, pra ver se não tem nenhuma bosta. Ih, que azar. Só chamo, opa, chamo mais. Quebra o lápis azul aqui. Lápis azul aí é um negócio que não serve pra bosta nenhuma, né? Ah, ah, lava. Só pra fazer um bloco. Só pra tomar no cu. Só pra fazer um bloco, uma nessa adora. Ah, é pra fazer blue dye. Fica azulzinho. Não? Não! Lava não! Não, lava não! Eu tô pegando fogo, velho. Eu tô com obsidians. Ah, que f***. Ah, cai na água. Puta merda, onde é que eu tô aqui? Gente, eu tô... Bom, pessoal, eu tenho uma tarefa pra vocês. Já que eu tô cobrando isso aqui, é uma coisa muito constrangedora. Eu já tô dando uma dica. Posta no comentário o que cê acha que eu tô comentando aí. Ahn... É... O que eu tô falando aí nesse... Nessa parte aí. O que cês acham que eu estaria falando? Quem acertar... Vai ganhar um salve. Sei lá. É. Se ninguém acertar, ou ninguém comentar... Daí eu sou um puta forever alone, velho. Ahn... Eu consegui aqui, eu consegui. Ahn... Pode continuar. Vamos lá, continuar aqui, pegando as coisas. Acho que cês também tem outro truque, gente. Cês podem pegar a água... E ir subindo. Que é uma das coisas que muito pedem as pessoas. Vem pra cá. E vai no buraco que você quer ir. Pula e bota água. Aê, isso. Agora cês vão subir aqui. Vão pegar e botar no local onde cê quer ir. Depois cês fizerem isso. Caraca, meu. Pega aqui de novo. Fih, eu acho que é uma coisa muito estranha. E vamos subindo, vamos de em boa. Acho que eu acho um inferno aqui no Minecraft. É, dá pra cê achar um inferno, tá? Server, coloca porco nesse server. No fogo escondido. Olha, olha o planasmo. Server, coloca porco nesse server. Hã? Porco no server. Mark, onde cê tá? Mark? Eu tô no spawn, velho. Aê, pessoal. Vamo lá. Eu tava indo pra mina. Fez o portal? Ou fez o portal? Tô fazendo, cara. Tô fazendo. Caramba, você vai ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro, velho. Eu vou ser o primeiro a fazer o portal nessa birosca. Cara, eu sou muito bem. Vem na mina que eu te levo lá no inferno que eu achei. Vamo, vamo lá. Ó, pessoal, façam nessa formação aqui, tá? Acho que eu não fiz de certo, cara. Eu não sei. Acho que eu fiz errado. Eu não sei. Fiz errado. Não! Preciso de mais um obsidian. Bom, gente, eu volto quando eu pegar essa obsidian, tá? Falou. Beleza, pessoal. Conseguimos. Agora vamos ser o primeiro aqui do server a fazer uma puta nega. Vamo subir lá em cima. Que isso? Para de bugar, filhas da puta. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Sem bugar, sem bugar. Sem bugar, sem bugar, sem bugar. Ixi, bugou. Sobe logo. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. Não, não. Não, puta nega. Quando eu subir lá em cima, eu volto. Marco, Marco. Ele é muito ruim. Não, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso voltar. Não preciso isso. Não preciso não, gente. Calma. Você é muito ruim. A gente vai continuando. Vamo lá, chegar. E vamos botar a última obsidian. E quando conseguimos... Ó, você vai perceber. É claro, quando alguém fizer um portal pro inferno, ele vai falar. Fiz um portal pro inferno. Então, velho. A gente vai saber quando alguém fizer. Mas é claro que ninguém vai fazer primeiro do que eu. É, com certeza alguém vai querer se achar. Falou. Não, eu vou, eu vou chegar e falar sim. Eu fui primeiro a fazer. Você mesmo fala, eu fiz o portal pro inferno. Sim. Vou guardar minhas coisas aqui. Já fez? O que, o portal? Não, ainda não. Agora, pessoal, o que vocês vão ter que fazer é uma coisa chamada flint em steel. Bota o flint assim, bota o steel assim. É, ou o ferro assim. Pega o flint em steel. Vamo descer lá embaixo. É, vamo chegando lá. Vamo descer lá em cima. Vamo chegar aqui e... Hã? Hã? Faz o portal pro inferno. Pega aí, quer ver. Não tá fazendo o portal pro inferno, velho. É só você acender. Eu tô acendendo, ele não tá indo. Eu acho que eu sei porquê. Hã? Você não põe a quantidade certa. É cinco quadradinhos por alto e quatro por baixo. Cinco quadradinhos? Contando com os obsidian? É. É, os obsidian. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco. De altura? É, cinco de altura e dois de largura. É, quatro de largura. Quatro de largura. Dois só teria tipo uma coluna. Então tá certo. Eu fiz um portal para o Nether. O Nether. Oh, que interessante. Eu fiz um portal para o Nether. Eu vou ficar repetindo isso, gente. É, eu volto quando funcionar, tá, gente? Falou. Beleza, pessoal. Então vou terminar aqui o vídeo rapidinho, já que meu pai está dormindo e tudo mais. Mas, é, caso você tenha gostado do vídeo, coloque gostei. Hã? A favorite também, caso você tenha gostado muito. Deu uma reação. É, pode ser legal. Qualquer coisa do tipo. Hã? Hã? Você também pode... Hã? Eu esqueci. Ah, é. É, é. Seguinte. Desculpa. Você pode... Opa. Vou atrolar aqui aquele cara. Opa. Tá trolando, tô trolando. Bom, gente. É as mesmas coisas de sempre, tá? Eu sei que hoje vai ser um pouquinho meio estranho. Mas se inscreve aí para você saber do que eu estou falando. Então, obrigado, pessoal. Falou. Deixa um gostei para não ser o vídeo. Se você não gostou do vídeo, pode botar uma gostei. Só que, bota nos comentários um pouquinho se você não gostou. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.